O Corpo de Bombeiros de Pato Branco foi acionado no fim de semana para combater um princípio de incêndio nesta casa de madeira na rua Anchieta. Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou no local, no bairro Bonato, já encontrou o proprietário fazendo o combate ao incêndio, que foi controlado. Chegando no local, nós avistamos um senhor, que ele já estava dando o primeiro combate. Então, nós estabelecemos uma linha para o lado de cima, na rua Fernando Ferrari, e a outra aqui do lado de baixo, com o caminhão do posto Alvorada, para fazer esse atendimento. Conseguimos debelar rapidamente as chamas, não deixamos que o incêndio se desenvolvesse. Ele já estava ocorrendo em um dos cômodos, uma residência bastante grande, já antiga, de madeira, com bastantes pertences e bastante móveis, roupas dentro da casa. Então, é o proprietário mesmo que deu esse primeiro combate e a gente chegou e estabelecemos toda a cena, toda a ocorrência e não deixamos que o fogo se alastrasse, se desenvolvesse e possivelmente queimasse toda essa residência.